Nós já fizemos aqui no YouTube do Elombre um vídeo com oito livros que todo homem deveria ler. Naquela ocasião nós falamos mais de livros focados em desenvolvimento pessoal. E hoje a gente vai voltar ao assunto, mas se focando em grandes romances da história. Agora calma, não confunda romance com romântico. Não estou falando de obras de amor. Comance na verdade é um gênero literário em prosa no qual você conta a história de um personagem ou mais. Esclarecido este ponto, vamos a nossa lista. Comecemos com O Conde de Monte Cristo, um clássico do Alexandre Dumas. Esse é um livro cheio de aventuras, reviravoltas e amores. E acima de tudo, Vendetta. Você sabe o que é uma vendetta Silvis? Sim. O que é uma vendetta? É... Vingança, hein? Vingança. Deve ter sido a maior vingança da história da literatura. Um jovem marinho francês chamado Edmond Dante é acusado injustamente de alta traição e vai parar numa prisão política terrível. Ele fica anos preso numa cela, isolado do mundo, até que um dia, tentando fugir, acaba caindo na cela de outro prisioneiro. E esse prisioneiro acaba se tornando uma espécie de guru dele. O cara ensina o Dante a ser, entre aspas, um homão da porra. E além disso, dá uma dica pro Dante de onde ter um tesouro de um valor inestimável escondido lá fora da prisão. Quando esse guru morre, o nosso personagem principal consegue fugir da prisão, acha o tesouro e daí ele assume uma fachada aristocrática. Como um grande nobre que tava viajando pelo mundo e decide voltar pra França. E aí ele passa a perseguir e a se vingar dos seus algozes das maneiras mais efetivas possíveis. Esse livro teve também uma excelente adaptação hollywoodiana em 2002. Vale a pena ler o livro e vale a pena assistir o filme. O nosso livro número 2 também virou um filme clássico, que é O Poderoso Chefão, do Mário Puzo. No universo de Hollywood, o Dom Corleone é o ícone dos ícones. Talvez o personagem mais marcante da história. Você acha que é o mais marcante, Silvies? Talvez empatado com o Darth Vader? Vou fazer uma breve interrupção aqui no conteúdo do vídeo, porque eu quero convidar vocês a deixarem aqui nos comentários quem são, na opinião de vocês, os personagens mais marcantes de Hollywood. Não é sobre livro? É sobre livro. Então quais são os personagens mais marcantes da história? Não, mas é porque eu falei do Poderoso Chefão, do 007 e do Darth Vader. Não, Silvies, Silvies. Você quer hashtag? Eu vou soltar uma hashtag em você, velho. Como nós sabemos, o Dom Corleone é um grande exemplo pra todo mundo. Bom, exemplo entre aspas, porque o cara era um mafioso, né? Talvez eu até falo besteira, né, Silvaninho? Você tá querendo dizer em outros valores. É, ele é um exemplo em alguns valores específicos. Ele é um cara que preza a lealdade, a justiça e a honra acima de tudo. Então apesar de ter o lado criminoso, ele tem também certas virtudes com as quais nós podemos aprender. Já os seus defeitos a gente deixa de lado e passamos pro próximo livro. Pô, a gente aprende com os defeitos dele pra não cometer também. Ou aprende com os defeitos dele pra não cometer também, Silvies. Muito bom, muito bom. Por isso que eu gosto de gravar com você quando você tá atento e não está no WhatsApp. Bom, eu acabei de falar do 007, senhores. E agora eu vou falar de novo dele. Talvez vocês não saibam, mas grande parte dos filmes do James Bond foram inspirados nos livros do Ian Fleming, que é o criador do James Bond. E pra essa lista eu escolhi um especificamente, que é Da Rússia com Amor. Que acabou sendo traduzido pro universo cinematográfico pra Moscou contra 007. Esse é considerado um dos maiores romances de espionagem de todos os tempos. Ele foi escrito no auge da Guerra Fria e retrata a rivalidade das potências ocidentais com a Grande União Soviética. Quer mais um motivo pra você ler ele? O presidente americano John F. Kennedy elegeu Da Rússia com Amor o seu livro preferido de todos os tempos. Ou seja, ele realmente é muito bom. Agora vamos falar um pouco de literatura nacional com Machado de Assis, que é, segundo muitas pessoas, o maior escritor brasileiro de todos os tempos. E eu particularmente concordo com isso. A nossa obra selecionada foi Memórias Póstumas de Brascubas. Talvez você já tenha lido isso na sua época de escola. E talvez você tenha detestado porque foi obrigado a ler. Ou talvez nem leu, simplesmente procurou uma resenha na internet pra poder passar na prova. E depois convenceu a si mesmo de que não gostou do livro. Só que existe uma diferença muito grande entre ler um livro por obrigação e porque você quer. Então dê a você mesmo mais uma chance de ler esse livro. Tenho certeza que você vai curtir porque ele é sensacional. É um livro imensamente moderno, inventivo, bem escrito. E narrado por um defunto, irônico e aristocrático. Um detalhe interessante é que apesar de retratar a sociedade brasileira do século XIX, ele traz uma imensa semelhança com a de hoje também. Quem aí já leu Ernest Hemingway? Ele foi um dos maiores escritores de todos os tempos. Conhecido pelos seus personagens fortes, corajosos, másculos. E aliás, ele próprio era assim também. Vale a pena ler a biografia do Hemingway ou então assistir um filme sobre ele. Porque o cara parecia um personagem do próprio livro. Mas enfim, a minha sugestão é por quem os sinos dobram. É o nome de uma música do Raul Seixas. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Ele é ambientado durante a Guerra Civil Espanhola, que foi muito sangrento. De um lado os republicanos, que tinham sido democraticamente eleitos. E do outro os nacionalistas, um grupo fascista liderado pelo Francisco Franco, que queria assumir o poder ali na região. O livro tem como protagonista o americano Robert Jordan, que decide se unir à resistência democrática espanhola e atuar numa guerrilla ali contra o governo fascista. E no meio dessa guerra toda, nós temos também um romance fascinante e meio agridoce entre o Robert e uma mulher chamada Maria. E finalizando nosso vídeo, o sexto livro é o Grande Adeus, de Raymond Chandler. O protagonista da história é o detetive Marlowe, um homem desiludido, cínico, porém sempre muito valente. Esse é um livro imperdível para quem gosta de romances policiais. Ele é repleto de fêmeas fatales, personagens de moral duvidosa, barões da imprensa, criminosos, policiais corruptos e tudo mais que se tem direito. Então é isso, senhores. Esse vídeo ficou bastante longo. Não ficou? Ah, bom. Deu pelo menos uns 15 minutos, não deu, Silvis? Ah, bom. Mas é isso, senhores. Eu coloquei só uma lista com seis livros. Eu achei melhor eu não fazer 10 ou 15, porque senão vai ficar muito longo o nosso vídeo. Mas se vocês curtiram o assunto, avisem aí nos comentários e não deixem de dar um like, porque daí podemos repetir isso com alguma regularidade. Agora vocês me deem licença, porque aqui o estúdio Elombro deve estar a uns 35 graus, o Silvius não deixa ligar o ventilador, então eu vou lá enfiar minha cabeça embaixo da pia. Até a próxima.